Não vai acontecer nada. Eu trabalho aqui. Vamos embora. Ei... Ei, Leofordina! Está vendo? É por isso que eu vou embora. Espera aí, aparício. O ambiente aqui é bom. O senhor está vendo a frequência? Tudo de gente selecionada. Só se foi selecionado lá na penitenciária. Ah, é você. Claro que sou eu, Kuma. Você já não está pronto? Pronto para quê? Ô, mestre, será que você se esqueceu para ir para o cabaré? Olha, o Carlos também vai. Não, acho bom eu ficar. Não perde tempo com ele. Vamos. Vamos embora, homem. Não, eu estou cansado de ler no jornal todo dia. Briga, rádio-patrulha, navaiada, eu não vou. Mas no meu cabaré não acontece nada disso. Eu não te disse que aquilo é ambiente selecionado. Vamos embora. Aquilo é gente de família. Vamos embora. E eu também não vou mal arrumado assim. O duro vai ser arrumar a mulher para dançar comigo. Vamos embora, senhor. Vamos embora, senhor. Acho que eu não aguardar, tá? Esse negócio está muito familiar para mim. Não vai acontecer nada. Eu trabalho aqui. Vamos embora. É... 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 Tá vendo? É por isso que eu vou embora. Espera aí, aparício. O ambiente aqui é bom. O senhor tá vendo a frequência? Tudo de gente selecionada. Só você foi selecionado lá na penitenciária. Não fale penitenciária aqui. Essa turma aqui se ofende à toa. Eu vou embora. Isso aqui vai dar gaio. Não vai dar gaio. Você não tem confiança em mim. Vamos embora. Que isso, olha. Que isso? Se voltar aqui outra vez, vai virar picadinho de carne, entendeu? O que foi, hein? Chamou a boate de cafieira. Ofendeu a gente. Tá tudo dele, hein, nenê? Tá. Nenê? É. Então tá caro o fermento na mamadeira dele. Não, amola. Vamos embora. Não, não foi. Isso aí vai dar gaio. Vai dar gaio coisa de novo, vamos ver. Não, 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 não. Não, não, não. Eu sei, não. Não, não, 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 não. Eu não falei? Tem lugar. Também porque você foi falar em penitenciária lá dentro? Resultado, eu perdi o todo mundo. Ah, é só essa minha reputação estará. Que eu não, não, não. Então os senhores se enchem de cachaça e se acham no direito de perturbar a tranquilidade alheia e produzir ferimentos em terceiros, não é? O seu nome? Mas logo eu, doutor, tanta gente aqui vem logo... Você mesmo! Como se chama? Aparício Boa Morte. E o senhor? Valério Quintela, o seu criado. Muito prazer. Um prazer todo meu. Ei, o que é isso? Deixe-se de gracinhas. Quantas entradas já teve na polícia? Entrada nenhuma, doutor. Eu só passei pra porta e olha assim mesmo, bem de longe. Mentira! Você tem cara de vigarista. Tenho, é. Tem sim? Doutor, o negócio é o seguinte. Eu levei o meu amigo Aparício no cabaré onde eu trabalho. Eu sou pianista. Ele chegou lá e achou o ambiente de penitenciária. E é. Tô lá, boca! Isso não interessa? Doutor. Oi. Que horas são, hein? Quase duas horas da madrugada. Puxa, como é tarde. Amanhã tem que estar cedinho no serviço. Doutor, eu só desculpa não poder ficar mais aqui com o senhor, viu? Tô logo. E aí, que brincadeira é essa? Aonde é que você ia? Eu ia pra casa. Eu tô com sono. Nunca deitei tão tarde. Muito engraçado. Muito engraçado. Você não sabe que está preso? Mas preso porque eu não fiz nada. Não fez nada, mas está preso. Se querem dormir, podem ir dormir no xadrez. E só sairão daqui quando eu quiser. Leve os três. No xadrez eu não posso dormir porque eu só me ajeito na minha cama. Para outra vez, não se metam em farras. Saiam, saiam todos! Nós vamos dormir no xadrez e o que nós vamos falar na pensão? Vamos dizer que nós passamos a noite jambrando. Vamos, vambora. É de manhã vou trabalhar.